Olá, tudo bem? Eu sou Cristina do Ateliê Cristina Maduro e hoje venho trazer uma sugestão para você um pouco diferente dessa que eu trouxe o mês inteiro. Durante esse mês nós fizemos vários chales mudei um pouco aqui para uma tiara, mas bem legal, né? Gente, para você que já está inscrito aqui no canal já está acostumada com meus vídeos, muito obrigada, vou te pedir, não esqueça de curtir, comentar, isso é sempre muito importante. Para você que está chegando agora, o meu beijo, muito obrigada e também vou te falar, se inscreva aqui, ativa o sininho. Toda quarta tem um vídeo novo e a quinta ele sai na versão canhoto, tá bom? Vamos ao passo a passo? Para fazer esta tiara, nós utilizamos um novelo de Cisne Hanover, na cor de sua preferência, agulha para crochê 3 milímetros, agulha para costura número 18 e uma tesoura. Uma tiara bem, embora ela tenha aqui, olha que efeito lindo, né? Ela é bem facinho, facinho, do jeito que eu gosto de mostrar para vocês. Eu vou fazer aqui num fio liso para ficar mais fácil para vocês entenderem aqui a minha costura, a minha montagem. Eu até comecei a fazer um aqui menorzinho, e para criança, né? Mas também no marrom ele ficou mais difícil na hora de visualizar. Aí eu falei, não, vou fazer uma cor clara para o pessoal entender. Ele é bem, bem simples de fazer. Eu trabalhei para este tamanho aqui, com 100 correntinhas, que ele ficou mais ou menos com 70 centímetros. Agora, e o menor eu trabalhei com 70 correntinhas, para tamanho de criança. Mas, eu estou aqui, e com a agulha 3,5. Aqui que é só porque o fio que eu estou trabalhando aqui é mais grosso, eu vou trabalhar com a agulha número 5, tá? E nós vamos fazer só um pedacinho primeiro. Então, só um tantinho aqui para vocês entenderem o ponto. Eu faço 100 correntinhas, e agora faço um ponto baixo na primeira, e na terceira, e vamos fazer esta carreira agora inicial, toda em ponto baixo. Eu costumo dizer que ponto baixo de relevo, tem gente que não gosta, não gosta de ponto baixo. Ai, ponto baixo em relevo, é assim, releva, gente, releva, porque a peça fica linda. A primeira carreira. A segunda carreira, eu vou fazer uma correntinha para subir, vou voltar aqui no primeiro ponto. Os pontos que ficam no meio, eu vou pegar só a alcinha aqui do relevo, para fazer o relevo. Então, sempre assim. A propósito, aqui no canal também, eu tenho um vídeo fazendo um chale, todo com ponto relevo. Ficou bem bacana também. Então, aqui a gente vai fazendo ponto relevo. Ponto relevo. O último ponto, eu vou pegar dentro do ponto. Ele não é relevo. Aí, vamos iniciar o trabalho. Uma correntinha. Ponto aqui dentro do ponto. Os pontos que estão no meio, ele vai ser ponto relevo. Certo? Desse jeito, gente, eu vou trabalhar por 10 centímetros. Ou, se você quiser uma tiara um pouco mais estreita, mas não bota muito, não, senão fica ruim para fazer a costura. O último, preso. Então, eu sempre vou trabalhar dessa maneira, pegando só o ponto de relevo, que ele vai ficar assim. Ó, olha esse rosa. Aqui, como eu puxei aqui no rosa, né? Agora, gente, que a gente vai, que é o segredo. Então, aqui, de 10 a 12 centímetros, tá? E a minha com 100 correntinhas, ela ficou em 70 centímetros. Agora, nós vamos costurar, aqui eu tenho um pedaço de linha, que até vai dar aqui para eu costurar um pedacinho. Vamos ver se eu consigo costurar tudo. Eu vou dobrar neste sentido. E vou fazer isso aqui. Encaixei aqui um pedacinho, tá vendo? Um dedinho aqui. Esse com esse. Esse aqui. E este aqui. E eu deixei sobrando para um lado e para o outro. Certo? Eu vou pegar esses quatro fios aqui. E vou costurar. Esses quatro aqui. E vou fazer essa costura. Prendi aqui, essa costura, entendeu? Agora, eu vou virar o contrário. E vou prender aqui, olha. Esse mais esse. Deixa eu vir aqui para pregar esse com esse. Viu? E aí, a gente vai fazer uma costura aqui. Venho com essa costura para o lado de cá. Fechei aqui, olha. Virei o meu trabalho. Olha como ele fica. Esse trançado aqui. Viu, gente? Facinho, facinho. Tranquilo, tranquilo. Não foi? Eu sempre falo para você. Facinho, facinho. Não é? Vou te pedir uma coisa. Fez uma peça. Não esqueça, ao publicar, use a hashtag Cristina Maduro, Coutos Corrente. E marca lá com arroba Cristina Maduro, arroba Coutos Corrente. Para que a gente possa ver o resultado do nosso trabalho. Tá bom? Se você quiser falar comigo, já sabe, é só entrar em contato através aqui das redes sociais. Terei o maior prazer em ter você no meu grupo de amigos. Tá? Ou, a qualquer momento também, você pode fazer contato com a Coutos Corrente através do SAC 0800 702 1310 para maiores informações sobre o produto. Tá bom? Olha, um beijo grande e até a próxima videoaula. A Coutos Corrente A Coutos Corrente Obrigado.